Eu não botei fé em Jurassic World desde que eu vi os primeiros trailers e as minhas expectativas estavam mais perto do chão do que as bolas de Tyron Lannister. Mas eu gosto de dinossauros e a franquia Jurassic Park foi a mais bem sucedida em me mostrar esses lagartões assassinos cheios de dentes de toda a história do cinema. Eu precisava assistir a Jurassic World por uma questão básica. Como toda criança, eu gostava de dinossauros, e Jurassic Park trouxe esses bichos o mais perto da realidade possível. A premissa de Jurassic World é extremamente lógica, as pessoas estão cada vez menos interessadas pelos dinossauros, então é preciso fazer um dinossauro maior, mais assustador, com muito mais dentes. E vejam que funciona assim mesmo. Em Jurassic Park 2, pra impressionar quem gostou de um, eles enfiaram dois tiranossauros. Em Jurassic Park 3 eles colocaram um espinossauro pra deixar tudo ainda mais assustador, apesar de eu ter lido em algum lugar que um espinossauro jamais venceria um tiranossauro rex. E pra essa terceira continuação que vem o Indominus Rex, um dinossauro maior, mais assustador, com mais dentes, super saiyajin, com super poderes, criado em laboratório. A idéia de ganhar o público com dinossauros cada vez mais assustadores é a premissa do filme, e é a intenção do Estúdio Universal, ganhar dinheiro com isso. Eles não estão sendo hipócritas, ponto pra eles. Em algum lugar disseram que os dinossauros estão cientificamente errados. Ai meu saco, esse tipo de afirmação é pedir pra tomar uma torta na cara. Jurassic World é ficção científica. Se aparecesse o Godzilla lutando contra um kaiju na ilha eu ia vibrar mais ainda. Mas o roteiro do filme faz sentido, é honesto, apesar de ser meio previsível e pouco original. Tudo que nós vemos nesse filme nós vimos nos anteriores, mas é bem divertido apesar de trazer poucas coisas novas. E tem um milhão de pequenas referências aos Jurassic Park anteriores, o que é um fanservice sensacional e muito bem efetivo. Os personagens são mais ou menos misturas dos personagens dos filmes anteriores. Nem o Chris Pratt e nem a Bryce Dallas Howard estão memoráveis, como eram os personagens dos filmes anteriores. Mas isso não atrapalha o filme de jeito nenhum, acaba abrindo espaço para os adoráveis e fofíssimos Velociraptors. Hehehe. O que poderia mesmo atrapalhar o filme seria a previsibilidade do roteiro. É tudo muito óbvio, tudo muito na cara, falta tensão no filme. Só a cena do Velociraptor caçando a menina no primeiro filme tem mais tensão que Jurassic World inteiro. Mas e daí? O filme mostra dinossauros, o filme tem mais dentes. O que você precisa mais que isso? Qual cena de Jurassic Park você acha mais foda? Deixe a sua resposta nos comentários. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista a outros vídeos do canal. O 3D de Jurassic World é, para variar, dispensável. Preciso dizer que se passaram 22 anos desde o primeiro Jurassic Park os efeitos especiais dele ainda são mais interessantes que os de hoje em dia. Os animatronics misturados com CGI deram um resultado visualmente real, porque raios não usam animatronics. Por quê? Está realmente preparado para esse spoiler? Na cena final o Velociraptor sobe em cima do Tiranossauro Rex para enfrentar o Dominos Rex. Seria mais ou menos como se o Hulk estivesse numa armadura do Homem de Ferro girando o martelo do Thor contra o Thanos.